Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na manhã desta quarta-feira, 12 de julho, foi registrada mais uma morte por gripe A no estado. Segundo relatos do secretário de saúde do Rio Grande do Sul, a vítima residia na cidade de Cachoeirinha. Era idosa, já possuía doença crônica e não havia realizado a vacina. Desde o início deste ano, a gripe A, que provoca sintomas semelhantes ao da gripe comum, foi motivo de 23 óbitos no Rio Grande do Sul. Em TAPs, as vacinas foram proporcionadas aos profissionais da saúde e professores da rede estadual, municipal e particular, a partir do dia 10 de abril e para toda a população tapense, a partir do dia 17 de abril. Os números da campanha de vacinação contra o H1N1 foram satisfatórios, alcançando a meta de 100% da população de idosos da cidade.